Simone Mendes, da dupla com Simária, durante a entrevista para o podcast Poddelas, deu um grande conselho ao ator Lucas Guimarães sobre a crise que paira em seu casamento com Carlinhos Maia. A cantora disse não concordar com o fato de Lucas estar dividindo apartamento com um amigo solteiro em São Paulo. E é preciso haver acordos em um matrimônio. Primeiro que você tem dinheiro, você não precisa dividir apartamento com ninguém. Mas é porque eu não consigo dormir só, eu tenho medo. Não, mas aí você traga alguém lá do seu interior para ficar com você, que família você tem. Tem dinheiro, tem dinheiro, Brasil. Ele falou que é do que gasto aqui na festa. 800 mil reais na festa? Conheço, conheço. Estou pagando ainda, estou dividindo. Não, mentira. Estou correndo. Tem dinheiro sim. Então assim, eu, sendo casada, de verdade. Não, pode falar porque eu sei que passou. Eu acho que uma das coisas principais do relacionamento é a cor. Se o seu esposo não está feliz com essa condição de que você vai para São Paulo, ele está entendendo o seu trabalho, que já é uma coisa difícil para ele. E a partir do momento que isso para ele fica difícil de entender, você dividir apartamento com alguém solteiro, porque solteiro anda com solteiro. Casado anda com casado. Não estou dizendo que não pode, uma vez por outra, você sair com a galera. Mas quando ele veio para os ronis, ele ficava andando com os amigos solteiros. Errado também. Errado também. Agora você não pode. Mas você não pode. Ah, porque você fez, não. Então vamos agora consertar? Tchau.